Por que isso acontece? Por que nós temos tanta dificuldade em nos concentrar em algumas atividades e tanta facilidade para focar em outras atividades? É muito comum hoje em dia a gente ouvir pessoas reclamando que não tem foco, pessoas que não conseguem se concentrar numa atividade durante muito tempo, que elas sofrem com procrastinação. Mas olha que curioso, essas mesmas pessoas são capazes de focar várias horas em redes sociais, em maratonar séries e jogar videogames. Por que isso acontece? Por que nós temos tanta dificuldade em nos concentrar em algumas atividades e tanta facilidade para focar em outras atividades? A resposta é bem óbvia, não é? Nós temos dificuldade em encarar aquelas tarefas que nós achamos chatas, difíceis, entediantes, estudar, limpar a casa, fazer exercícios físicos, meditar. Agora você troca todas essas atividades por algo mais prazeroso, como ver um filme, jogar um jogo, ficar vendo vídeos na internet, e nesses casos não temos dificuldade alguma em passar horas fazendo essas atividades. Dizem que isso tem uma explicação biológica que envolve a dopamina, a substância do prazer que pode estar aprisionando você em tarefas de baixo valor. É uma prisão, pois está impedindo que você se desenvolva como pessoa por evitar sempre as tarefas que poderiam te levar para outro patamar. Vamos ver então como superar esse vício por dopamina. A dopamina cria o desejo de agir. Você só precisa liberar a dopamina para as atividades certas. A dopamina é um neurotransmissor que, entre outras coisas, tem um papel importante no sistema de comportamento motivado por recompensas. O seu cérebro se motiva a fazer ou não fazer certas atividades dependendo da quantidade de dopamina que espera receber. Então, se o cérebro acha que uma certa atividade libera pouca dopamina, ele não vai se motivar para realizar aquela atividade. Mas, se o cérebro espera receber muita dopamina, opa, aí ele vai se motivar a repetir aquela atividade várias vezes. Essa liberação de dopamina acontece até mesmo antes de você praticar a atividade. Por exemplo, se você adora comer pizza, seu cérebro já começa a liberar a dopamina antes mesmo de você comer a primeira fatia. Ele sabe, ele antecipa que comer aquela fatia vai fazer você sentir prazer, mesmo que você fique depois sentindo mal por ter saído da dieta. Esse é um dos grandes problemas, um dos dois grandes problemas da dopamina. Ela está pensando apenas no curto prazo, porque o seu cérebro não interessa, não importa se comer pizza, não está coerente com aquele estilo alimentar que você gostaria de ter. O cérebro quer a recompensa imediata. Agora, qual que é o segundo problema? É que a dopamina vicia. Você pode estar viciado em dopamina. O ciclo vício, esse prazer imediato, afasta você dos seus objetivos de longo prazo. Dizem que a superestimulação da sociedade moderna faz com que o seu cérebro fique viciado em dopamina. E a qualquer momento você pode pegar o celular do seu bolso e já receber uma pequena dose de dopamina ao checar suas redes sociais, ao trocar mensagem com outras pessoas, até mesmo jogando um joguinho no seu celular. Na verdade, a explicação bioquímica é muito mais complexa do que isso. E, intencionalmente, eu vou simplificar tudo isso pra facilitar a nossa conversa hoje. Se nós tivéssemos que falar de dopamina com rigor, com precisão técnica, a conversa ficaria muito pedante, ficaria confusa. Então, uma metáfora simplista é que a maior liberação de dopamina acontece quando você faz uma atividade e você não sabe exatamente que recompensa você vai receber. Esse tipo de recompensa aleatória é isso que nos torna tão viciados nos jogos, como, por exemplo, as máquinas de caça níqueis. O próprio movimento de você puxar pra baixo o feed da rede social com o seu celular pra recarregar as atualizações é muito parecido com a máquina de caça níqueis. Você puxa a alavanca pra baixo e espera pra ver o que vai acontecer. Vai aparecer uma foto bonita, uma mensagem de uma pessoa que você gosta ou uma notícia interessante e esse comportamento vicia. Nós estamos aí sempre checando o celular pra ver se aparece algo novo, algo interessante. Nós sabemos que alguma coisa vai acontecer e aí você vai receber uma nova dose de dopamina. E de repente você passou o dia inteiro checando o seu celular, navegando na internet, jogando jogos, vendo vídeos, fazendo de tudo, menos se concentrar nas tarefas importantes. Aí dia após dia você fica nesse ciclo vicioso e as tarefas que poderiam te levar aos seus maiores objetivos de vida, seu plano de vida, acabam ficando de lado. Sendo prisioneiro do estímulo da dopamina agora, você já não lê livros, não estuda mais, não desenvolve a sua carreira, a louça está acumulada na pia, o sedentarismo se acumula no seu corpo. Seus sonhos de vida vão ficando cada vez mais distantes e assim a sua vida vai tomando rumo que você não queria. Seu cérebro se adapta a altas doses de estímulo imediatista, isso torna difícil você fazer as atividades de longo prazo, que realmente importam. O corpo tem um sistema biológico chamado homeostase. Esse sistema faz com que sempre que acontece algum desequilíbrio, o seu corpo busque se adaptar a ele. Por exemplo, uma pessoa que nunca bebeu café, quando ela toma a primeira dose de cafeína, pode ficar bem agitada, bem acordada. Mas se essa pessoa começa a tomar muito café, aquela dose que antes fazia efeito, agora já não faz mais. A homeostase fez o corpo se adaptar àquela quantidade de cafeína. Hum, a mesma coisa acontece com a dopamina. Se o seu cérebro se acostuma a altos níveis de dopamina durante todo o dia, essa dose aumentada vira o seu novo normal. É como se você tivesse agora desenvolvido a tolerância à dopamina. Quantas vezes por dia você pega o celular? Tem pesquisas mostrando que, em média, as pessoas dão uma olhadinha no celular uma vez a cada 10 minutos que elas estão acordadas, aproximadamente. Alguns aparelhos mostram essa informação. Você pode conferir no seu quantas vezes você pega no seu celular a cada dia, em média. Cada vez que você dá uma olhadinha no celular, você pode estar recebendo uma pequena dose de dopamina. E aí você fica cada vez mais viciado. Fica cada vez menos focado. Fica cada vez menos produtivo. E assim as atividades que não liberam tanta dopamina já não interessam mais a você. Você fica com muita dificuldade de pegar um livro, de aprender alguma coisa nova, de fazer aquilo que tem que ser feito. Você vai deixando as atividades, as coisas importantes de lado. Você deixa de fazer as atividades que trariam resultados a longo prazo. E você foca apenas no prazer imediato. A desintoxicação de dopamina promete recuperar o seu foco para as atividades difíceis. Como um viciado em drogas pode se livrar do vício? É realizando uma desintoxicação. Existe uma ideia pseudo-científica que você pode fazer uma desintoxicação de dopamina. A falsa promessa desse jejum de dopamina é você hackear o cérebro para você voltar a conseguir fazer atividades difíceis que realmente importam, mas que não liberam tanta dopamina. Por exemplo, você pode passar um dia inteiro sem as fontes de prazer imediato. Você tem que estar disposto a passar um dia inteiro, digamos, no tédio. Sem computador, sem celular, sem televisão, sem junk food, sem compras, sem joguinhos, sem música. Durante esse dia de jejum de dopamina, você tem que substituir as atividades de prazer imediato por atividades que liberam menos dopamina. Você pode sair, você pode ler um livro, você pode caminhar a hora livre, você pode escrever um diário, você pode meditar, você pode limpar a casa. Se você conseguir enganar o seu cérebro para fazer essas coisas mais difíceis, por favor, não atribua esse resultado à técnica da falta de dopamina. Não, você apenas indicando que você usou seu potencial natural de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, parabéns, o resultado é seu. Não é do falso método milagroso da falta de dopamina, não. Uma parte da explicação de conseguir fazer essas atividades difíceis é simplesmente pelo fato de nós pensarmos a partir de comparações. Então, se você conscientemente escolheu ter um dia mais entediante, as tarefas difíceis podem parecer um pouco mais divertidas. E à medida que você vai eliminando as tarefas viciantes de prazer imediato, você deve ir substituindo por essas atividades que trazem mais valor para o seu futuro. E aí, com o tempo, você passa a sentir recompensa de você concluir uma atividade difícil.